E aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, tem um botãozinho vermelho, é só clicar Ativa o sininho pras notificações, deixa like nesse vídeo rapaziada Galera, quero apresentar a vocês um colega meu Ele tá começando a carreira agora de cantor, beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo Curte, comenta, compartilhe, deixa suas opiniões aí embaixo nos comentários Não esqueça de acompanhar todos os links aqui na descrição As redes sociais dele vão estar aqui na descrição, beleza? Então acompanha, vamos que vamos, vamos para o vídeo Sem mais enrolação aí, beleza? Valeu? E espero que vocês gostem desse vídeo Rapaziada, vai ter mais próximos vídeos aí E vou mandar salve pra todos vocês, beleza? Tamo junto, é nóis, então fica com o vídeo Alô galera de Serdo, Amalho, Bahia Primeiramente quero agradecer a Pedro, valeu Pedro Pedro Vini, tamo junto Meu nome é Jonathan, sou do município de Carinhã, em Agrorila 15 Tamo junto, é mais ou menos assim A sua inveja não diminui meu talento Suas pedras jogadas não vão me acertar Eu sou como onda que vai e que vem Eu nunca tive medo de me arriscar Eu caio, me levanto, eu vou seguindo em frente Não baixo a cabeça e nem olho pra trás Eu conserto meu erro e começo de novo E nem ligo pra aqueles que falam demais Tamo junto Deixar meu Instagram aqui que é Joe Repentes Joe Repentes Vão lá, segue lá, dá uma força pra gente Porque a gente que tá começando precisa muito da oportunidade de vocês Valeu galera e segue também lá no Vão lá, se inscreve no canal do meu amigo Pedro Vini Pedro Vini Oficial Vão lá, se inscreve, deixa o like lá Compartilhe pra geral Comenta o que vocês acharem lá e É nós tamo junto Desde já agradeço a todos vocês que Colaboraram com a gente aí Valeu galera